Você foi chamado Deus não há forma que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o barco é muito amassado Pra fazer um passo como ele quer Passa tudo isso, chega as boas novas Quem te viu não vale, vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Você foi chamado, é o escolhido Você vai ser fácil, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te moldando Deus não há forma que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o barco é muito amassado Pra fazer um passo como ele quer Passa tudo isso, chega as boas novas Quem te viu não vale, vai se admirar Esse é o nosso Deus, rei do universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Obrigado.